Estamos de volta e a gente vai falar agora da promoção Sazon Caia na Folia com Sazon. Este mês Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e vai premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é super fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais, toda semana a gente vai premiar você com uma cesta com itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Toda essa cesta aqui, olha, com os 11 sabores Sazon e ainda um azeite de oliva para dar aquele temperinho e ajudar na comida da sua casa e fazer aquele gosto especial para a sua família. Sazon tem 11 sabores, pode variar? Pode repetir. E você que está aí do outro lado não vai dormir no ponto e vai usar Sazon para fazer aquele almoço para a família. Olha só gente, a gente vai agora com a denúncia da comunidade. E a denúncia da comunidade de hoje vem lá na zona norte da capital. Os moradores da rua Colômbia, do Terra Nova, sofrem com a falta de bueiros na rua. Além disso, tem um barranco que está a ponto de cair. É denúncia da comunidade que a gente coloca agora para você que está acompanhando o programa aqui na tela. É preciso muito cuidado para não escorregar na lama. Aqui na rua Colômbia moram mais de 20 famílias e segundo esta moradora, toda vez que chove a rua alaga. E isso só acontece porque a rua não tem nenhum bueiro. Quando está todo alagado não tem o que fazer, né? Porque a chuva, a água não deixa, a gente chega perto, né? Principalmente porque a gente tem medo. Eu tenho medo de meter meu pé aí nesse local. Agora quando seca a gente limpa, né? Tudinho, eu já cansei de limpar aí, tudinho. Mas quando chove é assim, a água não tem para onde ir. Aí fica, vira, sair daqui de casa é só, acho que, arrumando um bote para sair, né? Funcionários da Secretaria de Obras da Prefeitura vieram até a rua para ver a situação, mas até então nada foi feito. Dona Neêmia mora nessa casa com os quatro filhos e conta que quando chove, a família fica presa dentro de casa porque a frente da casa dela alaga. Quando chove, leva lixo para dentro, né? Alaga, passa lixo para trás, para a cerca, fica tudo. A gente tem que colher depois, ó, esse carrinho aí cheio de lixo que a gente colhe porque a água leva para dentro. As últimas chuvas causaram muitos estragos na capital e aqui não foi diferente. Na última, uma parte deste barranco desabou. Ele caiu domingo passado, ele caiu um pouco e essa noite ele caiu aquele resto ali todinho, né? Caiu ao pé de bananeira, né? O barro que cedeu dificultou o acesso desta moradora que tem dificuldades para andar. Por isso, ela mandou construir uma rampa para poder entrar na casa dela. Já fiz a cirurgia, né, das duas pernas, pratina. Agora está ficando mais difícil, né? Foi por isso que eu fiz a calçadinha na roupa para poder entrar e sair, né? Porque senão eu podia cair e quebrar as pernas, né? E a lama continua. Agora você vê que o morador, ele até tem a preocupação de cuidar da frente da sua casa. Você está vendo a moradora? Está vendo a calçada dela? A calçada dela está bem arrumada, ela fez uma rampinha para dar acessibilidade, já que ela tem as limitações provocadas pelo tempo ali, por causa das duas cirurgias que ela acabou fazendo. Agora, imagina você acordar de manhã, vai fazer o café para a família, né? Para todo mundo tomar ali, junto, reunido ali na mesa. E na janela da tua casa, na porta da tua casa, tem um esgoto a céu aberto. Sabe por que eu digo esgoto a céu aberto? Porque quando a água acumula, ela vira um esgoto, porque ela vai apodrecer. Vai cair lixo ali, vai fazer lodo, vai juntar imundice. Os bichos vão ficar perto ali, porque ali é um esgoto a céu aberto. Então, isso é dignidade? Para quem está morando ali na Rua Colômbia, não é dignidade. E a gente não pode aceitar isso como uma forma normal de se viver. Essas pessoas pagam impostos como nós pagamos. Essas pessoas pagam. Todos os... ajudam na arrecadação do dinheiro público. Aí tem que se resolver, porque o que acontece? A água chove, a água dá de encontro, vai de encontro ali com o muro. E não tem para onde escoar essa água. E justamente porque não tem esgoto. Porque se tivesse esgoto, não fazia, não empossava, mesmo que tivesse um muro. Por quê? Porque a água ia cair no esgoto ali pelas laterais e não ia empossar a água ali. Só que não tem rede de esgoto na rua denunciada hoje pelos moradores da Zona Norte. E aí a gente tem que fazer o quê? Reclamar para a CEMINF, foi o que fizemos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMINF, está trabalhando no bairro Terra Nova nesta semana. E as equipes já estão nas ruas Santa Rita e Santa Teresia, com serviços de treinagem profunda e terraplanagem. A demanda da Rua Colômbia será encaminhada ao Distrito de Obras para que a situação seja verificada. Eu tenho a impressão que é a minha primeira vez que eles reclamam isso. E a situação vai ser verificada e já ser providenciada. Na realidade, essa é a resposta que a gente quer. A gente quer uma situação verificada e providenciada. Porque essas pessoas que moram na Rua Colômbia não podem ficar desse jeito, não podem continuar assim. Se não, não quer fornecer serviço público para essas pessoas, não quer dar para elas o direito a ter uma infraestrutura, a ter saneamento básico, então fala assim, olha, a partir de hoje, o pessoal da Rua Colômbia vai ser isento de pagamento de impostos. Ninguém mais é obrigado a pagar imposto ali na Rua Colômbia. Ninguém vai fazer isso, né? Porque na hora de arrecadar, todo mundo é obrigado a arrecadar. Todo mundo tem a obrigatoriedade de pagar os impostos e recolher os impostos. Mas na hora de exigir o serviço público, o serviço público só é feito se quiser. Ou quando der, assim que a gente traz, quando der. Então é um absurdo que a gente veja isso ainda hoje. É terrível que a gente veja pessoas que estão com as suas saúdes em risco e comprometidas por causa de infraestrutura. Porque quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de esgoto, quando a gente fala de saneamento básico, a gente está garantindo a essas pessoas qualidade de vida. Não é só uma rua bonita, não é só uma calçada bonita, não é só uma rua para fazer bonito por aí, não. É política pública de saúde, porque saneamento básico traz qualidade de vida para as pessoas que moram nessas ruas. E ainda tem esse agravante desse barranco também. O barranco pode desabar a qualquer momento. Vai fazer o quê? Vai esperar desabar para acudir essas pessoas? Não, é claro que não. Então tem que ser tomada a providência imediatamente. São 11 horas e 30 minutos, a gente vai aguardar que vá ao Distrito de Obras lá na Rua Colômbia. E os moradores da Rua Colômbia, por favor, entrem em contato com o programa da comunidade para dizer se o Distrito de Obras foi até lá. Porque o Distrito de Obras tem que ir para poder fazer a verificação, como disse a SEMIN, e trazer uma resposta para a gente. 11h30, você que está do outro lado pode participar conosco pelo 3307-3951. 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Estamos aqui esperando pela sua ligação, aguardando pelas suas notícias. Liga para a gente, manda o seu recado e não se esqueça, daqui a pouco a gente tem mais desfile aqui com a Reverso 92, com a Lênia Nascimento, que está lá organizando os modelos dela para poder mostrar os looks da Reverso 92. No dia 10 de março vai ter desfile no Lei Café e a gente vai trazer para você uma premiação especial para quem está assistindo o programa da comunidade de hoje. 11h32, você que está aí do outro lado. Vamos lá falar de saúde, continuar falando de saúde. A gente trouxe ainda há pouco aqui um problema de infraestrutura que tem influência direta na saúde dos moradores da Rua Colômbia, lá do Terra Nova. Então, por isso, a gente continua falando sobre qualidade de vida, continua falando de saúde e vamos falar dentro do nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11h32, a Fundação de Vigilância em Saúde vai investigar as mortes de macacos em Novo Aripuanã, no interior do estado. Os casos podem estar relacionados à febre amarela ou à raiva. Quem vai trazer para a gente as informações é a repórter Priscila Gama, aqui na tela. Priscila. A matança dos primatas ocorreu em uma área de floresta de difícil acesso no município de Novo Aripuanã. Ainda não há confirmação do que pode ter ocasionado isso, mas até o momento a suspeita é de que as mortes possam estar associadas à febre amarela ou raiva. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a equipe de veterinários vai fazer a coleta de sangue dos macacos para a realização de exames e também reforçar a imunização para evitar que haja uma epidemia entre os animais. A febre amarela silvestre é comum no Amazonas, principalmente em áreas de floresta. Preocupada com isso, a FVS também vai disponibilizar vacinas para a população de Novo Aripuanã como uma medida de prevenção. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Priscila Gama. A febre amarela tem preocupado esse ano, já desde o finalzinho do ano passado, entrando agora em 2017, a febre amarela tem sido uma preocupação. Você que está aí do outro lado, vamos lá, vamos ver os sintomas da febre amarela. Febre amarela, febre, calafrio, náusea, dor no corpo, pode ser confundido com dengue? Pode ser confundido com dengue, mas não tem nada a ver com a dengue, a não ser o mosquito, que é o Aedes aegypti, que é o mosquito que é vetor da febre amarela. Depois disso, numa segunda fase da doença da febre amarela, vem problemas renais e problemas hepáticos. É por isso que é chamada febre amarela, porque os olhos da pessoa começam a ficar amarelos, porque já houve comprometimento do fígado. E também a pele da pessoa começa a ficar amarela. É uma doença que pode matar. Então o cuidado é redobrado ainda mais com o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é uma praga, uma praga controlável, mas é uma praga. E cabe a nós controlarmos o Aedes aegypti. Nesse momento que a gente fala muito de carnaval, você que está aí ligado com o programa da comunidade, é um momento que a gente já trouxe aqui a questão da preocupação com a doação de sangue, para poder garantir que todo mundo tenha segurança e brinque com segurança. E a gente também já trouxe aqui para você os cuidados que a gente tem que ter com as DSTs. E sabe onde estão distribuindo camisinhas? Lá no porto da Seas. A gente vai trazer agora o Bruno Fonseca, que está falando de lá do porto. O pessoal está saindo para se divertir, né Bruno? E tem que tomar cuidado para não sair do carnaval com DST. Oi Bruno, bom dia. É verdade, Márcia. Tem que ter cuidado mesmo. Olha só, desde 2006, o Amazonas vem aí ultrapassando a média nacional de pessoas detectadas com o vírus HIV. Só para você ter uma ideia, Márcia Lasmar, o Amazonas é o segundo lugar no ranking nacional. E a preocupação está aí nas pessoas com idade de 15 a 24 anos e em homens que praticam sexo com homens. Nós temos números aqui no Amazonas, desde 1986 até 2016, foram 15.149 casos de pessoas com AIDS. Nos interiores também aí, vem seguindo em primeiro lugar, Parintins com 265 casos, Tabatinga com 248 casos, Itacoatiara 157 casos e Tefé com 155 casos. Os outros interiores estão aí abaixo dessa média. Preocupado com isso, a Secretaria de Saúde aqui do Amazonas vem fazendo aí ações na cidade nesse período de carnaval, porque parece aí que é comum, né? As pessoas falarem sobre isso, mas o caso é sério, Márcia. Muitas pessoas aí ainda mantêm relação sexual, infelizmente, sem preservativo. Para falar dessa ação aqui no porto do Ceasa, onde a maioria dos carros saem aqui pela balsa e vão para outros interiores, como Careiro, Autazes, a gente vai conversar com a enfermeira Lilian Furtado, ela que é responsável por essa ação. É uma ação de bastante responsabilidade e de consciência que vocês querem transmitir para essas pessoas, né, Lilian? Bem-vinda ao programa agora. Obrigado por nos receber aqui. Bom dia, Bruno. Sim, a gente está aqui levando, nas principais saídas da cidade, o preservativo para as pessoas lembrarem que no carnaval é uma festa, mas a gente tem que se prevenir. Então a gente tem que usar o preservativo como se fosse uma fantasia, brincando para a gente se prevenir do HIV. É nesse momento que as pessoas, quando estão aí, né, nesse período de festa, se divertindo, as pessoas esquecem às vezes da própria saúde, né, Lilian? Muito, muito. E a gente percebe que nesse período festivo é onde as pessoas mais se relacionam e que nesse período é que a gente precisa se proteger e intensificar essas ações. Olha só, o Amazonas ocupa o terceiro lugar na taxa de óbitos na região norte em relação às capitais brasileiras. Manaus é a terceira em óbitos no que se refere aí à detecção por faixa etária nas unidades de saúde pública, né? As taxas mostram que mais de 55% dos casos estão entre a população mais jovem de até 34 anos. Ou seja, é uma situação alarmante. Sim, é uma situação alarmante, onde as pessoas já têm a cultura de usar o preservativo e estão deixando de usar. Por isso a gente vem intensificando essas ações. E se se expôs, fazer o teste contra o HIV e caso necessário, se se expôs mais ainda, procurar tratamento. Tem que procurar tratamento. E assim, quando a pessoa talvez esteja preocupada, Lilian, talvez ela tenha mantido aí uma relação sexual sem camisinha e ela está preocupada, o que ela tem que fazer imediatamente? Buscar uma unidade de saúde e realizar o teste para HIV. Se ela se expôs já ao risco, teve uma relação sexual desprotegida, procurar a Fundação de Medicina Tropical. É importante essa procura, essa preocupação. Sim, muito importante para a gente prevenir. Hoje a prevenção do HIV se dá do uso de preservativo, da realização do teste rápido e caso necessário, reiniciar o tratamento. Olha só, em números, 26% foi o aumento de casos de HIV entre jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, Márcia, na comparação de junho, aliás, de janeiro até junho de 2015 com janeiro de junho de 2014, segundo o boletim epidemiológico. Essa ação vai estar até o fim do carnaval, né, Madilha? Sim, vai estar até o fim do carnaval. Hoje a gente está aqui na Porta da Seasa, amanhã na Manaus Moderna. Sábado a gente vai estar na Barreira e no Sambódromo e no sábado também a gente vai estar trabalhando em outros pontos da cidade, entregando preservativo. Tá certo, né? Essas ações estão sendo distribuídas aí preservativos feminino, masculino e também gel lubrificante. E vale ressaltar também que não é só nessas ações que a gente tem que receber aí a camisinha, né, o preservativo de graça. Vale a pena aí também comprar nas drogarias e o que é importante é se prevenir nesse carnaval e também por toda a vida. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Bruno. Valeu de muito essa dica porque realmente não tem preço para ter saúde. E se o custo for um preservativo ou um preservativo masculino ou um preservativo feminino, esse é o custo que tem que se pagar para ter saúde. Nada de acabar o carnaval com uma doença que vai ficar com você a vida inteira. É muito triste. Então, ou outras doenças que são tratáveis como sífilis, gonorréia, mas que causam uma doença aí que causam os sintomas muito graves e acabam deixando as pessoas bem doentes. São 11 horas e 40 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. É, e a gente vai agora, você que está aí do outro lado aqui, trazer mais essa dica aqui para você. Olha só, a gente está com os kits da Reverso 92 para a promoção de hoje. Mas a gente tem, hoje o nosso agora premiado está cheio, mas a gente também tem aqui, olha, Carol Build Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Para participar do Carol Build Center, é aquela promoção que você já sabe, 3307-3950. Você vai ligar e vai dizer que quer ganhar esse super vale presente no valor de 100 reais, porque a Carol é especialista em loura. É uma loura alta, linda, maravilhosa, como só ela, que é a Carolzinha, que é a Carol Nascimento e a Carol Build Center, que fica lá nos dois, e fica no endereço, na Senador João Bosco, do ladinho ali do iShop, e também fica na Galeria Carrefour. Foi lá que eu fui uma vez, muito bem atendida, pessoal, especialista em atendimento, também seja especialista em corte, cabelo e bom atendimento. Esse é o nosso Carol Build Center de hoje, para a hora que eu falar alô para você. Quando eu ligar para você e dizer alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Carol Build Center. O quê? Repita! Credo, nem falei ainda. Carol Build Center, porque o lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Tá? Ouviu aí, Ricardinho? Mas hoje nós também temos aqui, excepcionalmente, no nosso programa da comunidade, a Reverso 92. E olha só, o diretor está me informando agora, o Ivan está me informando agora aqui, que tem gente batendo foto do nada. Tem que bater a foto, faz uma selfie com a TV no fundo, não é só da TV, você tem que estar na foto, tá bom? Tem que estar na foto, faz uma pose assim, faz uma pose assado, faz uma pose show, uma pose exclusiva, uma pose só a sua, tá bom? Mostra aí, mostra aí uma foto, ele vai mostrar uma foto agora de como você tem que fazer, tá? Como você que tem do outro lado tem que fazer. Olha aí a foto, essa é uma selfie com a gente lá no fundo, olha lá a Lene, olha os modelos da Lene lá. Esse aqui já está concorrente, tem que ser assim, não é só do televisor, é de todo mundo. Ok? Lene? Tudo certo, Lene? Voltamos aqui. Bem rápida, né? Bem rápida. Os meninos aqui já estão com outro, adorei esse vestido dela. Adorei esse vestido. Vem logo tu aí, Lene, fala desse traje, fala desse look. Então, é um look lindo, né? A pessoa pode ir para um aniversário, um casamento, é um esporte fino, né? E não é aquela coisa muito tradicional, né, Márcia? Eu acho interessante isso, essa diferença. Todo mundo, vamos botar de azul, vamos fazer um tomara que caia. Não, esse vestido é um vestido diferente e é um vestido que cabe numa festa de 15 anos também, também cabe num casamento, né, Lene? Fica muito legal. Isso, isso. Todo em renda, né, que dá uma sensualidade, né? Muito, muito lindo. Lindo esse vestido. Tem outras cores desse vestido lá? Tem, tem o rosa também, belíssimo. Muda o modelo dele de renda, tem outros vestidos de renda com modelos diferentes? Temos também, Márcia. Tudo isso a gente encontra lá na Reverso 92. E muito mais. E muito mais, né? Esse modelo aqui é modelo bem carnaval, assim, tipo beira de praia. Isso. Lá pra praia da Ponta Negra, pode passear. Vamos lá, Eli, vamos passear um pouquinho. Eli pode rir, tá? Não tem problema nenhum, não. Então, olha, um look belíssimo pra ir pra um carnaval, né, pra passear na praia, passear ali na Ponta Negra. Isso. Aquele carnaval, assim, show de bola, que junta aquele monte de barco lindo, né? É uma roupa bem despojada e dá pra curtir. Passar feriado que vai viajar também no fim de semana, né? Isso mesmo. Também pode aí também fazer um churrasco, churrasco com estilo. O pessoal inventa de... Ah, eu vou só bem ali com os amigos almoçar, vou de qualquer jeito, vou de chinela, nada disso. Vai arrumado. Vai bem bonito, vai dando pinta. Porque aqui, olha, o Eli tá dando pinta com a roupa lá da Reverso 92, né não? Isso, então... Bem arrumado. Com a Reverso você não vai pra algum lugar, você vai pra causar. Vai pra causar, né? Vai pra chegar, chegar chegando, né? E tá linda essa bermuda, adorei essa bermuda. Essa bermuda também, os dois tão lindos. E o próximo look... Então, João, olha que linda. Essa bermuda, ela é uma bermuda skinny, né? Olha, dobradinha, mais ajustada, isso. Meio distróide, meio rasgadinha. Isso mesmo. A gente chama de distróide essa vez também? Destróide é aquela mais rasgada, um pouquinho mais espiada, isso. É despojada. Isso, essa polo, vem um pouquinho, ele é tão bonito, olha. Vem mais um pouquinho, vem lá que não tem nem, não. Vem cá, João. Quero te mostrar bastante, olha que lindo. Então, essa polo, olha, você tá vendo aqui esse modelo de âncora? É, é o mesmo, é parecido ali com o da bermuda do Eli, né? Isso, a âncora, a âncora, mas ela tá super em alta, viu? E é uma camisa de algodão, super, né? Realmente confortável. Confortável. Uma camisa delicada. Ela é bem fresquinha mesmo, né? Tem um detalhe legal aqui, olha, vira aqui um pouquinho, rapidinho, João, levanta um pouco o teu braço. Olha só esse detalhe, eu adorei esse detalhe. Porque não é um corte do nada, quando a gente vê essas camisas assim, normalmente, só tem o corte da camisa com a bainha feita. E não, aqui tem um detalhe aqui também, olha, que dá um charme na camisa, dá um charme na blusa, né? Não fica de qualquer jeito, não. E olha aí, ela tem aqui também um detalhe aqui no botão, que não é o botão colocado assim, pá, coloca esse botão aí, não. Tem todo um acabamento interno aqui, olha, sobe um pouquinho aqui, só pra ver aqui a gola dele. Isso mesmo. Olha só, tem todo um acabamento que dá, que fica refinada a camisa, né? Isso, que dá uma diferenciada, né, Márcia? Dá uma diferenciada, realmente. E o bom da revessa, Márcia, é que você encontra looks diferentes, né? Peças que você não vai encontrar em outras lojas, né? Nossas peças são bem exclusivas. A gente não trabalha com várias peças iguais, entendeu? Se você comprar uma peça, com certeza você não vai encontrar outras pessoas iguais. E esse modelinho de âncora também tem todas as cores, todos os tamanhos? Tem cores, tamanho, vários modelos. Tem também gola V, gola O. Deixa eu só pegar aqui o Eli rapidinho, que eu vou também chamar aqui a atenção pra camisa do Eli. Olha, a camisa do Eli, ele já tem essa bainhazinha, mas tem um acabamento aqui interno, ó. Não é qualquer bainha não, minha gente, tá vendo? E sabe por que que aqui desse lado aqui, não sei se a Lene vai me corrigir aqui, né? Porque a gente lê, mas a especialista aqui na moda é a Lene. Aqui não tem o acabamento que tem na camisa do João, mas aqui na manga também já não deixou passar batido, ó. Já ficou também com o acabamento aqui, que dá justamente esse diferencial nas roupas lá da Reverso 92. Lá na Reverso 92, como a Lene disse, você encontra itens exclusivos. Olha aqui também, ó. Um acabamento também interno aqui na camisa, olha. Tá vendo? É toda caprichada, a roupa é toda caprichada, não é qualquer coisa não, rapaz. Aqui o negócio é arrumado. Tu gostou, né, Eli, dessa camisa? Gostou? João, gostou também? João fica com a cara meio de Edward assim, né, minha irmã? Fica com a cara assim, meio, né? Tico crepúsculo, né? Tu não é vampiro não, né, João? É só charme que tu tá fazendo, né, mano? Fica com a cara assim, né? Pode rir, gente, abre o olho. Tá enxergando bem? Tá, né? Pode abrir e tal. Roupa bonita, tudo bem caprichado, olha, a bermuda ali do Eli também tá com acabamento. Né, menina? Por isso que eu não virei modelo. Ei, olha, presta atenção. Olha, o Ivan tá dizendo aqui pra mim que o olho fechado é aquele olhar de mormaço que os modelos fazem, né? É que eu não fui muito modelo porque eu sou corpulenta, né? A pessoa meu assim, grande, não tem como ser modelo. Mas eu não sei fazer o olho de mormaço. Eu acabei de me dar aqui, ó. Aí, às vezes, seca o leite, aí dá uma piscadinha pra poder. E hoje, hoje, Marcia, tem a moda Tumblr. Como é essa moda Tumblr? Então, as adolescentes adoram, né? Minha filha só tira foto assim, fazendo umas poses assim. Só no ombro, assim? Só olhando por nada. É. A Marina tira foto assim, né? Né? Assim. Assim, é? Isso, exatamente. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho a bermuda aqui do Eli. Olha só que bermuda legal. Eu descobri isso agora aqui, ó. Isso, olha. Então, você usa assim, viu? Olha, com a bainha normal aqui, ó. Tá vendo? Ou então, vira a bainha e mostra o detalhe, que também é neive, né? É esse negócio neive, assim, que é esse de listrinha, assim. Olha só que show. Gostei muito, viu? Que é de marinheiro e tal. Que lembra. Eu tô falando neive, cara. Neive é navegação e tal. Neive é essas coisas assim, pelo amor de... Que tá me chamando a atenção. O maninho fala marinheiro, o nome é marinheiro. É, é isso mesmo, viu, minha gente? É mais ou menos por aí. Fica onde é Reverso 92, Lene? Então, nós estamos no Shopping Grande Circular e no iShopping São José. Que fica lá no... Qual é o piso, qual é a loja no iShopping São José, pra poder se achar. No iShopping São José, no segundo piso. E também vocês podem me seguir nas redes sociais. Ah, sim, a rede social. Pode falar. Isso. Lojas Reverso 92. No Instagram, no... No Instagram, no Face, tá? Pra você estar na moda, vá de reverso, viu? Vá de reverso 92. No Instagram é loja reverso 92. Assim mesmo. Loja reverso 92. No Instagram. Lojas. Lojas reverso 92. No Instagram. Isso mesmo. E no Facebook do mesmo jeito. Também. Lojas reverso 92. Isso mesmo. Eu já sigo, né? Agora você que tem do outro lado vai seguir também, pra poder ficar por dentro das novidades, por dentro das modas e dos lançamentos. Mais uma vez vai ter desfile no dia 10 de março lá no Le Café. Isso. Le Café, teatro. Le Café, teatro. Teatro. Le Café, teatro. Então você que tem... Começa que horas? Sabe o horário? Sabe o horário? Sabe o horário? Sabe o horário? Sabe o horário. E roupas pra todos os eventos e pra todos os momentos da sua vida. Cadê o Instagram? Acharam o Instagram aí, ó. Olha aí, ó. Tá bom. Tem um underline ali, né? Eu acabei de ver ali. Tem um underline ali, né, diretor? Sobe um pouquinho só pra pessoa identificar bem direitinho o nome, senão não acha. Lojas underline reverso 92. Lojas underline reverso 92. Essa aqui é a página do Instagram da nossa querida Lene Nascimento Bem Nascida. Isso mesmo. Ok. Tá dado o recado. Obrigada, Lene. Muito obrigada, Marla. Olha, pode vir sempre aqui, viu? Obrigada. Foi só o primeiro convite, pode vir sempre. Tá ótimo. Obrigada. Julie, que eu gostei de Julie, mas não é Julie, mas eu chamei de Julie. E o João. Obrigada, viu, João. Cadê o olhazão? Fecha de novo o olho do João ali, rapidinho. Olha aí, ó. Eu não enxergo, tia. Eu faço isso quando eu não tô vendo direito, sabe? Não faço. Tá bom, deu. Sabe fazer direitinho vocês, né? A gente vai pro intervalo e eu vou tentar pegar aqui essas dicas. Pera aí, Lene. Lene, calma que a gente tá não, calma aí, que a gente tá não há ainda. Segura um pouco. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Agora sim, vamos embora. Agora sim, vamos embora. Agora vamos sair, não bora ainda. Vamos indo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho